aí sim aí sim aí sim aí sim agora já tá picado e pronto para ser preparado para o consumo eu espero que vocês curtem senta o dedo no like aí ó se inscreva no canal ativa o sininho e faça um bom comentário aí sim aí sim um beijão da tia marca para vocês fiquem com deus e fui galera aí sim agora pessoal vou lavar para poder preparar para picar eu lavei isso aqui já tá lavado descasquei bem descascadinho ele já tá todo limpinho agora preparar ele só poder picar ver qual açougueira que vai picar pensa no trabalho que eu nunca fiz mas eu fiz deu certo né eu tenho a primeira vez só que eu não quero tentar de novo não e aí e aí e aí Esse aqui é o que eu tô limpando, tô descascando ele todinho. A gente pensa num trabalho, trabalho duro, ai meu Deus. Com a faca bem afiada, tem que ir descascando o pé, vai descascando ele todinho. Depois de todo descascado, nós vamos procurar quem vai cortar aí pra nós no açougue. Só que eu vou falar uma coisa, eu nunca mais quero fazer isso. A faca tem que tá bem afiadinha. Aqui ele já tá sem a unha. É aquilo que eu falei, ferventou 40 minutos, aí com a chave de fenda, uma ponta bem forte, vai enfiando e descascando a unha. Sai fácil, a unha não é difícil não. O mais difícil é limpar esse pé. Gente, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Limpando pé de boi, com couro, com pelo, com tudo. Sempre compro limpo. Mas agora, tô limpando. Pra poder tirar a unha, tem que ferventar, pôr na água fervendo a unha lá dentro por 40 minutos. A gente coloca ela lá 40 minutos, ela fica fervendo e vai tirar a unha. Depois, vim pra esse processo aqui. É difícil. Será que eu vou dar conta? O marido tá aqui me ajudando.